Um médico veterinário, um policial militar e um piloto de trilhas foram homenageados pelo parlamento catarinense em cerimônia realizada na sala de imprensa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O primeiro a receber a moção de aplauso foi o sargento Gideão Policeno Fernandes, da Polícia Militar de Santa Catarina. Ele estava de folga passeando com a esposa em Palhoça quando viu uma casa pegando fogo e ajudou a salvar a vida do morador. Nós começamos a agir, quebrando a porta, quebrando as janelas para tentar salvar o cidadão. E depois de arrombar a porta a gente conseguiu, tiramos ele da residência, ele estava bastante debilitado porque ele inalou muita fumaça, mas a gente conseguiu tirar ele com segurança, com saúde. Outro homenageado foi Alexandre Antunes da Silva, do grupo de trilheiros 4x4 da Litoral Sul. Os integrantes do grupo auxiliaram a população de Capivari de Baixo, atingida por uma grande enchente no mês de maio. A gente começou a tirar a pessoa à noite, depois no outro dia a gente fez mais uma varredura no bairro onde estava tudo alagado, que tinha de gente, a Defesa Civil apoiando nós. Aí acabamos voltando para a base que a gente tem e depois que começou a abaixar a água, a gente começou a fazer a parte da limpeza nas casas. Levar a cesta básica, ficar levando os alimentos, eles ficaram levando café, comida, produtos de limpeza e estamos ajudando ainda. O terceiro homenageado foi o médico veterinário Renato Abelardo Beduschi. Morador do município de Gaspar, ele dedicou mais de meio século de vida aos cuidados com os animais, especialmente os do meio rural. Todo ser humano na idade que eu estou, receber uma homenagem dessa é uma coisa maravilhosa, é um reconhecimento e um incentivo para a gente continuar ainda fazendo o que pode. Porque eu sempre fui veterinário de campo, sabe? Meu pai tinha sítio, eu me criei lá e quando eu me formei eu fazia o atendimento direto ao agricultor, sabe? As moções de aplauso foram propostas pelo deputado Ismael dos Santos, que reforçou a importância do trabalho de cada um dos homenageados. A gente fica feliz, aprovado pelos 40 deputados, essas três homenagens ao nosso comandante de Deão, por um ato de bravura salvando alguém das chamas, pelos nossos amigos trilheiros de Capivari de Baixo, que fazem esse trabalho solidário e de uma forma muito especial agora nas enchentes. E também ao meu amigo Bedus, com quem tive a oportunidade de trabalhar na Série Blumenau, enquanto vereador e ele secretário e com mais de 50 anos de experiência na área veterinária, dando esse exemplo de fibra, de entusiasmo e de motivação para os novos catarinenses que aí estão chegando.